Música Salve, salve galerinha aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobras Gaming Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazo Me Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos continuar a nossa terceira temporada do Duelo Desinscrito Que está pegando fogo, está muito legal Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se já é inscrito, galera, deixa o like Deixa bastante comentário mesmo Compartilha, vocês não sabem o quanto vocês ajudam compartilhando Se cada um de vocês pedir pra um amiguinho de vocês Um primo, alguém da família entrar no canal e se inscrever Já dá uma força tremenda, vocês não sabem quanto E sem mais delongas, já vamos conhecer os times que irão jogar hoje E vamos direto para o quinto jogo das oitavas São as de finais dessa terceira temporada do Duelo Desinscrito, galera Estamos no quinto jogo Daqui a três jogos, galera, nós já iremos para as quartas de finais Esse campeonato tá indo bem rápido, velho E hoje, galera, eu vou jogar com o time do inscrito João Pedro E o nome desse time aqui é Guerreiro Z E ele tem o Zagomel, ele tem o Tsunami, menos e o mais E o Kabayama na defesa No meio de campo ele tem Kido, Sakuma e Fudo E no ataque ele tem Badap, Mistre e Bameu Então esse aqui é o time do inscrito João Pedro O nome desse time aqui é Guerreiro Z E vamos ver contra quem eu vou jogar E eu vou jogar contra o time da inscrita Natalia K, galera Natalia K, o nome desse time aqui é Frozen Pinguins E ela vem com Rokokora no gol Kazemaru, Kabayama e Tsunami na defesa Dessuta e Sen no meio de campo Uivida e Hiroto E no ataque mais à frente tem Hiknose, Mark e Dilla Então esse aqui é o time Frozen Pinguins Da inscrita Natalia K, beleza? Ela pediu pra chamar de Nat Então esse aqui é o time da Nat E o nome desse time aqui é Frozen Pinguins Boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão Como tá sendo a maioria dos jogos Ou todos dessa terceira temporada Tá sendo muito top mesmo, velho Espero que seja mais um jogão E sem delonga, vamos para o jogo Deixa bastante comentários, galera Bastante curtida Vai, galera No topinho aqui do lado esquerdo Na parte de cima do vídeo Vai ter um ícone lá Clica lá Vocês vão ter bastante opções de playlist, galera Dos jogos anteriores De outros jogos Vocês vão gostar Então vai lá E se inscreve no canal Se cuidar também O link vai tá aí nesse cardzinho Na parte de cima Beleza, já vamos partindo aqui, ó Olé Eu já vou indo aqui, ó Vamos tocar a bola Opa Muita hora nessa calma, velho Muita hora nessa calma Boa, tocou um pouquinho Vamos carregar, Kido Opa Vamos tentar nosso chute, Kido Já vamos partir pro ataque E lá vem o Saku Meio fundo perto dele E eles erram Não deu muito certo E eles vão tentar de novo Vem, 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 Saku Vem, amor Ah, velho O Iknose já atrapalhou a gente ali, velho Caramba, mano Já ia tentar fazer a minha primeira super jogada, velho Vai, eita Dei no meio Boa Já recuperei a bola Mas quase que eu tocava errado, velho Toca pro Kido Vamos, Kido Vamos, Kido E agora, Kido Só espera Ai E vamos a nossa primeira jogada Gotei, pinguim Pinguins imperiais 2 E já vamos com os pinguins imperiais 2 Pinguins imperiais 2 Verso Mão das almas Rando Defendeu O rococó defende os pinguins imperiais 2, velho Olha só E eu dou no meio aqui, ó, com o Saku Mas por quê? Porque eu posso E agora eu vou com o Bami, velho Vamos, meu parceiro E já passei por um Vou chutar Deu tempo de chutar, velho Ufa Chuva mortífera Ou chuva mortífera Ou chuva da morte, velho Eu sempre confundo o nome dessa técnica Deixa aí nos comentários, galera Me dê essa força Ele diminuiu a potência do meu chute Vai chegar bem fraco E ele vai usar a mão fantasma X E ele segura o meu chute com a mão fantasma X Mandou lá na frente pro Mark E já toca Nossa, os caras estão abusados, né, velho Boa, time Mal, time Boa, time Mal, time, velho Beleza, pegaram aqui Ai Lá vem no espotáculo E eu vou dar no meio Ai, vai, 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 vai Não vai não, vida Boa Conseguimos aqui pegar a bola dela Já arma contra-ataque só que não, né, velho Ai Opa Ai, caramba Como que isso Não, 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 não Asteróide Destruidor Lá vem o Asteróide Destruidor Não vou arriscar, não Vou usar level 3 aqui, velho Não vou ficar arriscando, não Alta voltagem Boa Já defendemos aqui Com a nossa alta voltagem Caiu no pé do Badap Ai, velho Eu tinha apertado o botão já Não acredito que eu fiz isso, velho Ai, ai, ai Vamos Badap Não, 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 não Boa, velho Só de que nossa defesa está atenta Eremoto Só de que nossa defesa estava atenta, velho Ai, toquei errado É isso? Sai daí, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Vamos mostrar o nosso... Ai, que nojo Isso é chato Que nojo, seu chato Só lembrando, galera Que assim quando a gente chegar Nas quartas de finais Eu vou abrir inscrições Para a quarta temporada, tá? No duelo desinscrito Então fiquem de olho, velho Fiquem de olho Já vão pensando no time de vocês aí Eu já vou partir para o ataque Com o Sakuma Boa, boa, boa E agora? Piguins Imperiais 3 Tá uma chuva de Piguins Imperiais Nesse jogo, velho Já é o segundo O 2 e o 3 Mão das almas Versus Piguins Imperiais 3 Defendeu, velho Olha só Abusado, mano Garinha abusada, sua E lá vem eles para o ataque Ai, eu dou no meio, velho Eu estou dando uma pressão No time dos caras Mas está difícil aqui E lá vem, lá vem, lá vem Passagem do céu Velho, eu sempre confio Do nome dessa técnica também, mano Isso é doido Não sei se é caminho do céu Passagem do céu Fique aí nos comentários também Essas duas técnicas para mim Para me corrigir da próxima vez Para não falar errado, beleza? E já defendemos aqui com alta voltagem, velho Por quê? Porque a gente pode ir lá ver o Hiroto Ih, deu ruim Ah não, aí ele está CTP Nossa, mano Que bagunça está aqui, velho Não estou enxergando mais nada Ai Alguém pega o... Velho, não deixa, mano Ele vai tentar usar o Graferri Ufa, não deu tempo Que sorte, velho Tá impedido, tá não, parceiro? Ah, tá, né, professor? Ah, tá, né, professor? Boa, vamos tocar Ah, velho Tá tirando, hein Gravitation Ah, velho Caramba, mano Que noz é que está chato, hein, velho Boa, pegamos Ai, toquei errado Toquei nada Vamos, Fudo Vamos mostrar o nosso poder Velho, esses três estão dando trabalho, hein O Saku, o Malkido e o... Acho que os outros estão sem TP, velho Por isso que ele não está conseguindo Então vamos lá Desu, drope Mão das almas Rabo Mano, não passa nada por ele, velho Não passa nada pelo Rococó O Rococó está segurando tudo zero a zero, velho Aos 21 do primeiro tempo, mano Você é louco, bicho Vai, Kabeama Agora Hum, deu ruim Ah, e na cara do Zagomel, velho Eita, na cara, velho Defendeu Zagomel está segurando Agora é a hora do contra-ataque, velho Agora é a hora do contra-ataque Vamos ver se ele segura o poder Do chute combinado, velho Vem time Ruptura da morte Vamos ver se o Rococó vai segurar a minha ruptura da morte, velho Tá na XA Ando E é gol E finalmente o placar sai do zero Um para Guerreiro Z do João Pedro Zero para Frozen Pinguins da Nath 1 a 0 aos 24 do primeiro tempo, velho Que jogão, mano Despertado aqui, velho Jogo tenso, mano Jogo de poucos gols, velho Você é louco Boa Já pegamos a bola aqui do Mark Caramba O Rococó defenderam tudo Zagomel segurando tudo também, velho Todo mundo pegando tudo aqui, mano Toca Olha a falta Dog Planned, hein Só os mais velhos vão entender Isso aí, velho Essa referência aí Só vou adiantando que era do Super Nintendo, velho Quem jogou Super Nintendo vai entender o que eu tô falando Mano O Iknowsky tá muito chato, velho Na boa, mano Vamos, vamos, vamos Boa Oh, velho Tá difícil aqui as coisas Vamos lá Toca pro Sakuma Vamos, Sakuma Vamos mostrar nosso poder Pinguins Imperiais 1 Boa Mano Nessa partida já saiu Pinguins Imperiais 1 Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 3 Só faltou Pinguins Espaciais, velho Rado Vai defender, né Se defender os outros dois Aí, aí, aí Pega, pega Ai, velho Que treta, mano Boa E vamos partir pro ataque de novo E vamos de novo pro ataque, velho Agora Pega essa Pega esse Imperiais 2 Vamos colocar pressão no Rococó, velho Vamos colocar pressão no Rococó Mão Fantasma Exu Defendeu com a mão fantasma X, mano É só Caramba, velho E o jogo tá 1 a 0 Aos 30 do primeiro tempo, velho 1 a 0 É um jogo muito disputadíssimo Muito equilibrado, velho E deu ruim Hum Grand Ferrer Uma das minhas técnicas favoritas, velho Caramba, mano Ele conseguiu, velho Vamos defender, vamos defender Vai, vai, vai Zagomel não vai conseguir, mano Vai, vai, vai Eu confio, Zagomel Eu confio, velho Alta voltagem Tá longe o chute, mano Dá pra gente defender Hum Ai, gol E não segura Empata a partida Aos 30 do primeiro tempo Faltando menos de 10 segundos Pra acabar o primeiro tempo, velho 1 para Frozen Pinguins da Nath 1 para Guerreiro Z do João Pedro 1 a 1 E o jogo tá pra acabar, velho Acho que não vai dar mais tempo de nada Dá tempo de eu dar um ataque camista aqui, velho Vamos lá, vamos lá Vamos tentar E acabou o primeiro tempo Um jogo truncado Disputado Difícil mesmo, galera Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando dessa partida Deixa o like Se vocês ainda não deixaram E compartilhem pra ajudar o canal Porque ultimamente tá difícil, velho Tá difícil Tá complicado, velho Tá complicado fazer vídeo aqui pro YouTube, velho Mas peço a ajuda de vocês, galera Então deixa aí nos comentários, galera Bastante comentários Bastante compartilhamento Bastante like E já vamos narrar essa partida maravilhosa Essa partida linda E já vamos tentar roubar a bola com o Badap Aqui, mas ele não consegue Lá vem o Mike pro ataque Mas não consegue Eu já tinha apertado o botão Mas mesmo assim o Badap Vai pra frente, velho E eu vou carregar esse chute, mano E eu vou carregar esse chute, velho E eu vou carregar esse chute, mano Lança mortal Mão das almas e ela se lança mortal, velho Hado Defendeu O Rococó tá segurando tudo também, né, velho Tá abusado, hein, mano Boa Vamos trabalhar aqui o jogo, velho Vamos trabalhar aqui o jogo, mano Ai, velho Gravitation Aqui, ó Boa Boa Já deu o drible perfect aqui, ó Ai, seu véi Boa, time Já vamos pro ataque, velho Já vamos partir pro ataque aqui, mano Eu acho que ele tá sem jogada combinada com os demais, velho Na boa, mano Só pode, velho Que zica, mano Pensei que ele tava A última zona mortal, velho Mas beleza Mas beleza Pega nada Pega nada Mão fantasma X Defendeu E lá vem o Knozee Tá no meio Ai, deu no meio do cara errado, velho Vai, vai, vai Você consegue Vai, vai, vai Agora Ah, quase que eu pegava Um pulso pega Vamos lá Chute Pegasus, né Alta voltagem Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, caramba Você não vai, velho Ai, ou será que vai Ai, deu ruim Agora Pega goleirão Boa Velho, o jogo tá tenso aqui, mano É agora Sinta todo o meu poder Chove a mortífera Bombardeio total, velho E aí, rococó Qual é que vai ser? Defendeu Defende de novo Deve estar defendendo tudo, velho Ah, eu apertei essa droga Desse botão antes, velho Eu não acredito Ah, velho Eu não fiz isso Boa Ufa Recuperei Terremoto Eu vou disputar com você Acivou, acivou Ganhei Boa Fudo 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 Da hora, né Ai, apertei muito, velho Mano, um a um, velho Vocês estão vendo isso, mano Que jogo disputadíssimo, velho Você não vai passar pelo Fudo, velho Boa Oh, caramba Ah, não estava impedido, não Velho Na boa Ih, lá vem O chute está bem O chute é fraco e é de longe Vou usar level 2 mesmo É o mais que suficiente para defender Armadilha elétrica Boa 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 Oh, caramba Foi nada Foi nada, parça Foi nada Tá difícil aqui, velho Vamos dar um drible aqui, ó Olha a falta Não aguentou Deu no meio Não aguentou Simplesmente Deu no meio Ah, não vai, não Bora, Kameyama Caramba, mano Um a um Que jogo treta, velho Montanha Que jogo treta, Joe Olé Olé Vamos, time Vamos, time Vamos, time Carrega, time Ajuda, time Agora Ruptura da morte Boa, velho Vamos meter outra ruptura da morte aí no rococó, velho Mão das almas E a goooool E finalmente a gente passa a frente Dois para Guerreiro Z do João Pedro Um para Frozen Pinguins da Nath Dois a um aos vinte do segundo tempo, velho Vinte do segundo tempo, mano O jogo tá muito treta Cê é doido, velho E vamos tentar novamente os nossos Pinguins Imperiais Vamos, time Vamos, vamos, vamos Agora Pinguins Imperiais 2 Vamos colocar uma pressão no rococó, velho Não que a gente não esteja fazendo isso desde o começo do jogo, né O problema é que ele tá pegando tudo, velho Axio E defende com a sua mão, fantasma X Mas o TP dele tá diminuindo Eu posso me aproveitar disso logo, boy Vamos, fio Vamos, vamos Vamos, alguém com o TP Vem, vem, vem Ai, deu ruim, velho Boa, consegui, velho Nossa, mano Aí não, né, velho Aí vocês tão me tirando, né, mano Ai, velho Tô falando, mano É chegar perto do Inquinoza e ele desarma a gente, velho Isso é doido, mano Deixa nos comentários o que vocês tão achando dessa partida disputadíssima aí, galera Deixa aí, velho Eu quero ver Caramba, mano Tá difícil aqui, velho Vamos, Tsunami Vamos pela lateral, como quem não quer nada, Tsunami Vamos chutar Surf Estelar Sparkle Wave Boa Muito da hora essa técnica do Tsunami, velho E defende Mano, defendeu o rococó, velho Na boa, mano Está abusado, só Ah, não foi nem falta, velho O cara tá jogando aí, não quebrou a canela Como foi falta? Olé, caiu Ai, ai, ai Cadei, cadei Olé Não, não, não Olha a falta Boa, Sakuma Boa, Sakuma Salvou a gente ali, velho Boa Conseguimos defender aqui Boa, 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 boa Boa, 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 boa Ai, deu ruim Vai dar no meio Vai dar no meio, velho Ah, mano Matéria escura Está bem longe a matéria escura, velho Mas não vou arriscar não Vou usar alta voltagem Boa, defendemos Velho, que jogo disputado, mano Apenas, mano Está acabando a partida, velho Praticamente E vamos para o ataque Kuban Pode ser o último ataque, velho Pode ser o último ataque da partida, mano Na cara do Rococó Segura essa Chuva mortífera Ou chuva da morte, né Depende Mão das almas Defendeu Meu jogo está muito equilibrado, velho Falta menos de 30 segundos para acabar a partida Está impedido Velho, dois a um só, mano Olha o placar Olha o nível dessa partida Como está disputado, velho E acabou Acabou o jogo Acabou a partida Que jogo equilibradíssimo Que jogo difícil Que jogo disputado Dois Para Guerreiro Z do João Pedro Um Para Frozen Piguin da Natália K Meus parabéns aos dois O time foi um jogaço muito disputado Como vocês viram, galera Meus parabéns aí, Nath Seu time é muito bom Seu Frozen Piguin Mas infelizmente não conseguiu vencer essa partida E um parabéns especial para você João Pedro com seus guerreiros E que finalmente ganhou E se classificou para as quartas de finais, galera Então vamos encerrando por aqui Deixa bastante comentários aí Bastante mesmo para o YouTube Ver que vocês gostam do vídeo Que o vídeo é relevante Bastante like mesmo, galera Que ajuda demais E compartilhamento Pede para que se botar Dando de vocês Pedir para um amiguinho Se inscrever no canal Dar uma passadinha Curtir Assistir um vídeo Já ajuda muito E a palavra secreta de hoje Galera A palavra secreta de hoje Vamos colocar uma palavra Tsunami A palavra secreta de hoje Vai ser Tsunami Que palavra secreta é essa Cobra Game É que todo final de vídeo Aquele super inscrito Fondelastic Que assiste sempre o vídeo Do começo ao fim Vai entender, galera Eu falo essa palavra secreta Vocês pegam essa palavra secreta E colocam nos comentários aí Todo mundo que colocar O nome Tsunami Eu vou saber Que aquele super inscrito Que assiste o vídeo Do começo ao fim Me vou dar um coraçãozinho Lá nos comentários Beleza? Então vou encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui